Estamos já nesse, nesse, dentro desse embalo aqui, né, estamos chorando mesmo, vamos pegar tudo logo de uma vez. O pastor, ele comentou, ele já falou algumas vezes e acredito que foi domingo, Elissa, me lembra aí. Domingo o pastor abriu o coração e dentro da administração ele ainda falou do momento difícil, né, de luto que ele passou, no caso com a minha mãe, com a primeira esposa, e que ele chegou a puxar o gatilho de um revólver, né, pra tirar a sua própria vida. E eu pergunto, nesse momento, o que que fez você sofrer tanto, sentir tamanha tristeza? Foi a própria ausência da esposa, da mulher? Foi olhar para o cenário de, agora, como é que eu vou fazer com cinco filhos a minha vida? Ou, de uma certa forma, achar que a sua vida não seria mais a mesma, não conseguiria ser feliz mais? Isso, o que que te fez, realmente, qual foi o gatilho pra que o pastor chegasse a esse ponto? Primeiro, vazio, que é muito grande. Quem ficou viúvo sabe disso, é muito grande. Vazio, porque não é questão de você se separar. Eu me separei de outras mulheres. Você separar, você sabe que aquela mulher tá ali. Que você pode ver o filho que tem com ela, pode ver com ela, pode conversar com ela, pode suprir as necessidades, pode tudo. Agora, quando você sepulta, quando você vê aquela pessoa descer a campa fria, é sinal que você não vai vê-la mais. E esse vazio é um vazio indescritível. E naqueles dias eu descobri a importância que tem uma mulher, uma mãe. O homem só sabe quando perde. É um baque. É um baque. É um baque porque você se sente desamparado e imagina que tem os filhos também que estão se sentindo desamparados. Então, juntou muita coisa. E como eu fui um homem que errei muito, também ficava um acerto peso na consciência. Você pensava, poxa vida, eu fiz ela sofrer algumas vezes, ou muitas vezes, né. Juntou tudo, e aquilo tudo provocou uma depressão, provocou um vazio, provocou um desespero. E quando a gente está assim, se não é Deus, você quer fugir. Nem que seja pelo caminho da morte. O que não é certo. Eu sei que esse podcast vai de encontro a pessoas que já pensaram a mesma coisa. Talvez, pastora, que estejam pensando. E como eu andei tão perto da morte, não só pela via do suicídio que eu queria praticar, mas também pelo infarto que eu sofri, eu quero dizer que os planos de Deus para a sua vida são maiores do que a sua desistência. Naqueles dias que eu estava naquela situação, se alguém tivesse dito, olha, Deus vai te fazer um pastor de um ministério poderoso, que vai alcançar nações, uma igreja que vai se espalhar, uma igreja que vai ter dizimista, ofertando pessoas para ajudar esse ministério em várias partes do mundo, eu não acreditaria. Porque era um sonho muito distante da minha realidade. Quando a minha esposa faleceu, eu estava afastada de Jesus. Então foi um momento de... Foi um momento de muito desespero. E no meio daquele desespero... A pastora chegou a ter cuidado. No meio daquele desespero... Não, estou bem. No meio daquele desespero, a saída que eu vi era essa. Mas Deus manda anjos. Naqueles dias, no dia que eu puxei o revólver, era um revólver cano curto, eu botei na cabeça, eu queria atirar debaixo do queixo e queria atirar na cabeça. Eu pensava, aonde morro mais rápido? Eu não queria sofrer. Eu queria morrer ligeiro. Eu estava com medo de sentir dor. E na hora, eu botei aqui na altura da orelha e puxei o gatilho. Só que nessa hora, Kátia estava brincando com a menina da vizinha, naquele corredor onde eu guardava o carro. Mais uma vez, Kátia. É. E Kátia estava sorrindo, brincando com a bichinha, sorrindo. Dias depois da sua mãe ter morrido. E aí me veio à cabeça o seguinte. Minha filha perdeu a mãe. E perdeu o pai num ato de covardia desse. Aí eu tirei o revólver. Tirei o revólver. Desarmei o gatilho. E logo em seguida, menos de uma hora depois, o pastor viu uma poloniada e chegou lá em casa. Ele hoje é pastor em Goiânia. Ele era pastor lá em Porangatu. Ele era da Polícia Rodoveira Federal e era pastor lá. E ele veio me visitar. Ele era muito amigo meu. Eu fiz com ele algumas vezes, quando eu estava na igreja, um programa chamado Mensagem de Paz. Que até hoje tem lá no rádio Porangatu. E ele disse uma coisa para mim. A missão da sua mulher acabou. Deus a chamou. Agora a sua continuou. Teus filhos estão aí fora esperando você. Levanta e anda. E ele foi enviado de Deus. Porque a partir daquele dia eu me levantei e comecei a andar. Machucado, ferido, cambaleante, mas andando. Eu penso assim, que nessa hora Deus falou através daquele pastor, como Deus falou para Josué. A missão de Moisés acabou, mas você ainda tem muito o que fazer. Então o que levanta é a voz de Deus.